Tchau, Ju. Tchau! Oi, Magalhães. Tudo bem? Não sei até que horas eu vou ficar em live, viu? Não sei... Ai, gente, calma aí. Ai, foi. Gente, não sei se eu sou... Eu não sou popular na faculdade. Você que faz palmas sou eu. Oi, Amanda. Muito obrigada pela Rosinha. Muito obrigada. Faz batalha. Eu queria fazer batalha, Pedro. Só que eu não sei. Eu sou muito chonga pra essas coisas. Eu, tipo, não sei nem chamar a pessoa pra fazer batalha. Ai, Jesus amado. A batalha da T10 a 0 na Ana Fontanela. Beijo, Anaína. Oi, Sofia. Oi, Uninha. Tudo bem? Tem que esperar alguém entrar na sua live. Ai, pera aí que eu vi. Aí você aperta o botão que aparecer. E se eu chamar a pessoa e não conseguir apertar o botão? Ai, a gente fica... 800k em 10 minutos? Pode ser. Já tá com 731. Pode ser 800k em 10 minutos? Feliz Natal, Hermione. Vai. Então tá. Vamos bater 800k de curtidas. Em 10 minutos. Até 9h21. Amanhã já é véspera de Natal. A gente passou muito rápido. Muito rápido mesmo. A gente piscou já é Natal. Já é Ano Novo. Já é 2024. Não tem tempo de respirar. Oi, Emanuele da Madrugada. Feliz Natal, Luciane. Oi. Batalha de quê? Gente, é batalha. Eu não sei explicar batalha, gente. Eu também não sei nem fazer batalha. Mas é... Você compete com outra pessoa durante uma live. É mais ou menos isso. Oi, Bel. Obrigada pela Rosinha. Feliz Natal, morango. Feliz Natal, Dani. Feliz Natal, Alice. Tchau, Nat. Feliz Natal, Agnaldo. Ana, precisa... Fala o que você fala. Oi. Tudo bem? Gente, a gente tá agora com a meta de ir 800 mil curtidas até 9h21. Será que a gente consegue? Ana, preciso te contar uma fofoca. Conta, morango. Quero saber. Adoro fofocas. Oi. Tudo bem? Oi, Raide. Oi, Aninha. Oi, Aninha. Tudo bem, Aninha? Como que você tá? Oi, Carlos. Preciso falar o que você fala, diva? Amém, Sophie. Muito obrigada pra você também. Feliz Natal, Daphne. Feliz Natal. Gente, eu quero chamar... Vamos chamar alguém pra lá. Não, não chamar. Obrigada, Nicole. Eu vou chamar alguém pra batalhar. Será que a gente consegue chamar alguém pra batalhar? Vocês vão acompanhar essa saga comigo. Hashtag Ana Fontanella na primeira batalhinha de vida dela. Na verdade, eu já entrei na batalha. Só que eu fui péssima, gente. Eu não sabia nem colocar. Se alguém me chamar daí... Obrigada, Gabriela. Me chama pra batalha. Gente, tem que estar ao vivo, não tem? Não sei dessas coisas. Obrigada, André Júnior. Obrigada, Gabi, pela Rosinha. Oi, obrigada, Amaleatória. Oi, Carlos Henrique. Beijo super, BR, super. Feliz Natal, Rafael. Oi, Sossu. Tudo bem? Oi, seu cabelo tá lindo. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, fã clube, pelo coraçãozinho. Muito obrigada. Obrigada, Israel, pela Rosinha. Oi, Dix. Fala. Pode falar. Oi, Rotinas da Ana. Feliz Natal. Barry, Barry, Barry. Deixa eu ver. Pode perguntar uma coisa? Pode. Gente, vamos fazer uma batalha, vai? Chega. Vou colocar alguma pessoa aleatória. Será que eu consigo? Gente, vocês vão acompanhar essa saga comigo. Meu Deus do céu. Beira. Vixe, Maria, que... Conectando. Meu Deus. Pegar uma pessoa de fora do país. Não sei falar. Ai, pelo amor de Deus. Cancelei. Gente, calma. Eu prefiro... Eu sou alérgica a gato, acredita? Eu gosto muito de cachorro. Já pensou em ser dubladora? Sim. Eu tenho muita vontade. Eu preciso fazer curso. Obrigada, fã clube, pelos presentes. Muito obrigada. Ah, muito obrigada, Lu. Deixa eu ver. Obrigada, fã clube. Muito obrigada. Meu Deus do céu. Eu comecei a fazer live há pouco tempo também. Tô aprendendo. Eu voltei agora. Eu sempre fiz, né? No início, fazia de vez em quando. Mas não tinha essa questão de batalha, não? É tudo muito novo. É diferente, né? Eu tô aprendendo a mexer também. Às vezes eu pego uma pessoa educada, e eu já peço ajuda. Eu falo, vai me ensinando. É, exatamente. Ainda bem que eu peguei você como primeira, porque, nossa senhora... Ai, que bom. Não, mas vai dar bom. Eu também, a primeira... Eu comecei agora a live. Até falei, gente, logo começam as batalhas. Vamos esperar o pessoal chamar. Aí apareceu você. Deixa eu ver. Vamos, gente. Vamos curtindo, que ajuda. Tá, eu vi que tem como coisar aqui. Oi, Caizinha. Tudo bem? Oi, tudo bem, Marina? Tchau, vou lavar a louça. Beijo, Caio e Manu. Gente, o que é esse desafio de velocidade? Pera aí. O que é desafio de velocidade? Então, eu acredito que quando manda presente, aí ele vale o dobro. Ah, entendi. Tem o meta de presente. Ah, entendi. Faz sentido. Tudo bem? Oi, Alícia. Tudo bem, gente? Eu preciso de duas pessoas. Agora que eu tô entendendo como funciona esse negócio de live, eu preciso de duas pessoas mandando um presentinho. Já mandaram um. Ai, tem segundo, gente. Alguém mandou outro presentinho? Ah! Pelo amor de Deus. Agora eu tô sentindo o desespero que o pessoal sente. Claro. Obrigada, Lu. Oi, Jorge. Obrigada, pessoal. Obrigada, Nicole. Obrigada, Lu. Eu acho que é... É maravilhoso. Ai, obrigada, Lu. Obrigada, Ingrid. Feliz Natal, Alícia. Deus abençoe sua família. Que a gente tenha um Feliz Natal no próximo ano novo, né? Obrigada, Yumi. Vamos lá, gente. Vamos lá. Quem puder dar presente rosa, pode dar. Eu não consegui. Ah, consegui. Gente, tava sofrendo. Ela vai te acompanhar faz muito tempo. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, meninas, que me ajudaram. Agora os presentes são valendo dois. Agora eu estou entendendo...